Fala galera, beleza? Paulo aqui na área, vamos gravar mais um vídeo aí de OMS2 pra vocês, dessa vez com o VIP4, com a skin da Nossa Senhora da Penha que me pediram tanto, me inspirei no vídeo do NerdSkyGreen21, um amigo aí, o canal dele tá aqui nos canais recomendados, no canal, na linha 12 do mapa Vale do Aço, feito pelo Playmarkin, VIP4 do FAS, a linha 541L é a linha que a empresa faz no Rio, que eu andei quando eu fui lá, espero que gostem e... bora lá! A gente sai daqui 8h10 no horário de filme, né? Tá de noite aqui, então a gente pode dar um gás nas corridas, o carro teve atualização esses dias aí, pelo FAS, né? Opa, já morremos aí, é um vídeo bom, hein? E já começa com a gente morrendo, mas bora lá! O jogo tá começando a dar as travadas dele, né? Pelo menos não tá chuvendo ainda, né? Boas setas aqui... Subiu de quarta, ó, mexe! Nossa, pode virar um teste de carraiado... Tô devagar eles reclamando, né? Pois é, né? O ar-condicionado tá gelando aí, né? Vocês tão vendo... Apesar de fora tá aquele calor, tá 15 graus aqui, mas eu coloquei pra fazer o calor, né? A temperatura, cara... É que aqui a gente pode mexer na temperatura, né? Tá uns... Bora! Porque o ar-condicionado tá fazendo efeito, mas lá fora tá uns 30 graus. Depois ele sobe de quinta marcha, hein? Sinal verde pra gente, sendo top. A gente já vê sinais de... Como é que é? Travamento no jogo, né? Que é o que sempre tem. Mas ele vai subir bem. A gente desceu agora, né? Só mudando pra casa, A gente quer chegar em casa cedo, cansado do trabalho, né? A gente vai tentar ajudar. Tá bom que a gente tá pegando os sinais verdes, né? Estamos correndo com seriedade, sem passar nas calçadas, sem nada. Até agora ninguém me xingou, ninguém pediu pra descer, então tá tranquilo. Bora. Vem ninguém aí, então dá pra gente ir. Ninguém vai descer, então tá tranquilo. Ninguém vai descer, então tá tranquilo. Partiu. A gente tem um monte de trecho de subida em Ingrid, que agora vamos ver se o motor vai aguentar, né? Sim. E aí, quem? Tá tranquilo. Até agora ninguém pediu pra descer, ó. Até a plaquinha ali acende, é muito massa a iluminação. A pintura muito bonita da Nossa Senhora da Penha, né? Do rio, muito bonita mesmo. E aí, morremos. E aí, morremos. Os caras da penha correm, tá? Quando eu andei com um super massa Quarta marcha aí, boladona, né? Ah... Passando na amarelo Vocês que viram a errada ali Porque tá de noite confunde mesmo É um ajoelhamento tá gente Eu não baixei a atualização do ônibus ainda Tem que baixar Eu não baixei a atualização do ônibus ainda Até que o penha tá dando conta, ó O calor absurdo que tá aqui fora E o ar condicionado gelando, ó Aí sim Tem um ponto aqui, não tem? Tem um ponto aqui, não tem que ver nada E aí Tem um ponto aqui, não tem que ver nada É um pedacinho da calçada aqui, mas de boa Até a telemetria que serviria E aí Tem um ponto aqui, não tem que ver nada Tem um ponto aqui, não tem que ver nada Só jogando ali, ó E aí Tem um ponto aqui, não tem que ver nada Chegando ali no ponto final, né? Então Só começa a crescer mesmo Tem um ponto aqui, não tem que ver nada Vamos ver nada Vamos ver o final de ar E é isso aí, pessoal, né? Finalizar aqui o vídeo Espero que tenham gostado, né? Tudo mais Valeu Deixa o like Falou!